Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero mostrar para vocês aí a última novidade do Nubank, que é o cartão virtual que você pode gerar através do aplicativo. Achei muito interessante o recurso e resolvi aqui compartilhar com vocês. Lembrando que este vídeo não é patrocinado, não recebo nada do Nubank para falar aqui. Eu faço os vídeos simplesmente porque eu acho o aplicativo fantástico, eu acho que eles têm um serviço muito bom, mas eles não me patrocinam em nada nos vídeos aqui, beleza? Então se vocês, quem usa o cartão Nubank, já pode ver aí que no aplicativo, se ele não foi atualizado, é só atualizar que ele vai mostrar aí a opção cartão virtual, que está logo aqui embaixo aqui ó, cartão virtual. Se vocês clicarem aqui, vocês podem ativar aí o primeiro cartão virtual de vocês. Aqui vocês vão digitar a senha de vocês de quatro dígitos, tá? Eu não vou digitar a minha aqui, porque senão vai aparecer os meus dados de cartão de crédito aqui e isso não é legal aí mostrar na internet, tá? É, aí vocês vão ter, depois que vocês gerarem o cartão de vocês, vocês vão ter duas opções aí, que é o de bloquear e de apagar o cartão. Duas opções também muito interessantes. Por que que é legal você criar um cartão virtual aí? Por exemplo, se você vai fazer uma compra numa loja aí que você nunca fez e você nunca, não sabe como que é a loja, você não conhece e tal, é meio perigoso você colocar o seu cartão de crédito, né? Então você coloca o cartão virtual. Porque se der algum problema, você vai lá e apaga o cartão e o seu cartão físico, ele fica funcionando do mesmo jeito, se você apaga, vai lá e bloquear ou apagar o cartão virtual. Outra coisa muito útil também que dá pra fazer aí com o cartão virtual são aqueles serviços, tipo o serviço que você experimenta, sabe? Geralmente, algumas empresas, pra você experimentar o serviço por 7 dias, por exemplo, 14 dias, eles exigem um cartão de crédito. Aí você coloca o seu cartão físico, aí se você não cancelar o serviço, vai vir cobrando a taxa. Muitas vezes você fica pagando a taxa e você não cancela o serviço. Aí se você tiver o cartão virtual, você gera o cartão virtual e se você não quiser mais aquele serviço e eles ficarem cobrando taxas, simplesmente você vai lá e apaga o cartão virtual, tá? Você faz uma trollagem aí com a empresa que tá te cobrando. Você apaga o cartão, pronto, simplesmente vai parar de funcionar aí, vão parar de te cobrar. E aí se você quiser criar outro cartão temporário, é muito simples, você vem aqui de novo em cartão virtual, coloca sua senha ali e cria um outro cartão virtual, tá? Lembrando que pelo menos aqui na primeira vez que eu criei não foi cobrada taxa nenhuma, eu não sei se você apagar e criar de novo a taxa, então isso eu não sei dizer pra vocês. Mas é um serviço muito fantástico aí que veio pra inovar ainda mais o app do Nubank. Parabéns aí pelos desenvolvedores, que é uma ideia muito boa. Lembrando que eu não tô sendo patrocinado, tô falando bem porque eu realmente gosto do serviço, tá? Eu até deixei de utilizar outros cartões meus porque o Nubank é um cartão completo já que não precisa utilizar outros. Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo aí da Dica do Nubank. Já pode procurar aí na parte inferior esquerda da sua tela, vai ter opção cartão virtual aí. Se não tiver, é porque você não atualizou o seu app. Você entra lá na Play Store, atualiza ele que ele já vai mostrar opções pra você. Beleza? Vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Falou!